A Magali é como uma filha para a Maria Helena. A cachorrinha de 5 anos está na clínica para tratar a diabetes. Maria Helena faz tudo para que o animalzinho de estimação viva muito e com saúde. É igual cuida qualquer um da família, né? Como dar cuidado para as pessoas da família, para os humanos, eles também têm que ser cuidados, né? Não gostamos nem de pensar na possibilidade de perder um bichinho de estimação. Quem der, eles fossem eternos. Mas você sabe o que fazer se o seu melhor amigo morrer? Qual o destino dar ao corpo dele? As clínicas veterinárias orientam os tutores sobre a melhor forma de descartar o corpo do animal. Existem opções como a cremação, feita por empresas especializadas. A gente vai encontrar aí procedimentos simples que vão de 400 reais até algo mais caro. Existe a opção mais acessível, que é incinerar o animal morto junto com resíduos hospitalares. E as clínicas também podem intermediar esse serviço. É cobrada uma taxa. Essa taxa é bem barata, é cerca de 4, 6 reais por quilo do animal, que a gente tem um custo de estocagem na câmara fria, né? E depois repassar isso para a incineradora. E aí vai ser incinerado como um lixo hospitalar mesmo, como lixo contaminante. Então vai ser incinerado de forma coletiva, não especial, mas vai ter um destino correto, né? Ignorando as opções de descarte do corpo de um animalzinho que morre, muita gente acaba cometendo o erro de lançar esses corpos em leitos de córregos e rios, em terra no quintal da própria casa ou até mesmo em lugares públicos, como os parques. E aí mora um grande risco para outros animaizinhos que passeiam por aqui. Dependendo da quantidade de tempo que esse animal morreu, se tem poucas horas, às vezes as secreções, tudo que vai ter ali no corpo, né? Os restos mortais desse animal, ele ainda pode conter vírus, bactérias e acabar transmitindo essas doenças para os outros animais que tiver na casa. Então, por exemplo, um animal que morre com sinomose, com parvovirose, a gente sabe que o vírus não vai durar muito no ambiente, mas a gente não brinca com o vírus, né? Todo mundo está vendo aí o que está acontecendo. Então, é possível sim que ele contamine o solo e contamine outros animais da propriedade. O serviço de coleta oferecido pela Comurg é outra alternativa. E se você quiser, a Comurg faça a coleta, a Comurg vai lá e faz a coleta. Só que aí é cobrada uma taxa de 3,75 por quilo, mínimo de 10 quilos, tá certo? Se a pessoa preferir levar no aterro, aí não tem taxa. Segundo a AMA, o descarte mais adequado é o da incineração ou tratamento da carcaça do animal pelo sistema de autoclave, que evita riscos à saúde pública e poluição do meio ambiente. O ideal é essa carcaça desse animal ser incinerado ou passar por algum processo de autoclavagem, né? Porque aí nesse processo vai tirar todos os contaminantes e aí sim ele pode ser disposto em solo sem problema nenhum.